Esse é o Minecraft Hardcore, serão 8 youtubers participando, mas no final apenas um será o vencedor. Mano, o negócio vai se louco por isso, tô começando aqui o mais rápido possível, porque Hardcore todo mundo sabe o objetivo, temos que pegar item, minério pra gente no final fazer aquele PVP bolado. E detalhe, Hardcore morreu, acabou. O que eu tô querendo fazer no primeiro episódio já é ir atrás de uma caverna pra conseguir Headstone, porque com Headstone, todo mundo sabe, eu consigo abrir aí as Lucky Blocks sem morrer, entendeu? E uma coisa que eu tenho que botar em pauta é que eu não sou muito soltoso com Lucky Blocks. Mano, não vem sorte, não vem sorte nenhuma, então eu vou tentar, de alguma forma, colocar também minérios na Lucky Blocks pra ver se vem alguma coisa de bom, porque, querendo ou não, a Lucky Blocks é o que vai dar a nossa vitória aqui no game, entendeu? Então vamos lá, já vou fazer aqui o necessário, preciso de uma picareta, viu? Picareta é necessário, eu vou olhar, ó, tem pedra ali, cadê Edu, foi pra lá, né? Então eu vou pra cá, eu vou tentar encontrar uma caverna logo de início, porque, mano, o Edu já é ligeiro, filho. Ele foi direto numa caverninha porque ele sabia onde tinha pilantra, mano, pilantrinha. Eu vou tentar também economizar o máximo que eu tiver aqui de... de... como é que fala? De pão, de comida, porque comida, cês tá ligado que comida acaba rápido e, principalmente, hardcore, o negócio acaba muito rápido. Literalmente, muito rápido mesmo, ó. Vou fazer aqui duas picareta já, pra caso uma delas acabe, eu tenho uma de reserva. Mano, vamo lá então, gente, com tudo o mais rápido possível, como ser o Rush. O negócio do Rush aqui é a gente fazer o máximo de coisa rápido, pra no final a gente ter itens necessários, entendeu? Ó, duas picaretinhas aqui, uma bolada, outra bolada. Agora, pego aqui essa Coffee Table, Coffee Table aqui bolada, e vamo entrar numa caverna, basicamente, tá? Ó, deixa eu pegar aqui. Eu tinha visto uma caverna por aqui perto, hein, mano? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, tem cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, é muito bom, é muito OP, vocês não tá ligado? Pra quem não conhece cana-de-açúcar, dá pra gente fazer mesa de encantamento. Porque dá pra fazer o papelzinho e, como a gente faz o livro, e aí, dá pra fazer a bolada mesa de encantamento. Eu só encontrei até agora uma caverna, mano. Uma caverna, o negócio tá sendo... opa, se quer uma caverna? Não é lava, lava não vai ser importante por agora, só quero uma caverna, só uma cavernete. Ih, eu não fiz espada, né? Tá, vai cá então, faz aqui uma espadinha. Espada é importante pra comida, ou caso apareceu o mob. E outra coisa, gente, caso eu entrei em uma caverna e não fique escuro, foi porque eu ativei aqui o Gamma Bright, que é uma coisa que deixa o jogo um pouco mais claro pra não atrapalhar na gameplay, tá? Então, eu vou ter que ficar mais atento ainda pra gente colocar a tocha pra não espadar mob esperto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mano, eu não encontrei uma caverna até agora! Como assim? Nenhuma! Ah, não. Ah, não. Eu vou ter que levar pra baixo. Vai ter que ser esquema. Olha isso, nada! Nada! Nenhum ar de caverna! Ah, não. Mentira. Olha, eu fiquei com fome. Olha lá, eu fiquei com fome. Ai, começou azar pra gente. Começou. Vamos ver se a gente vai ter sorte de encontrar uma caverna. Opa! Encontramos uma belezura aqui, ó. Finalmente! Sorte cantou, mano. Vamos lá, o mais rápido possível. Pegar os carvãozinhos. Ficar de olho, né? Porque pode vir um pilantrinho aqui do nada. E detalhe, uma coisa importante, que o PVP está valendo a partir do segundo episódio. Então, a gente, a partir desse, já temos que ter os itens necessários pra caso alguém queira vir atacar, a gente já mata. Entendeu? Aí já vai estar eliminado. E aí vai ser menos um pra atrapalhar a gente no final. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, carvão. Já foi. Eu vou fazer aqui só mais algumas tochinhas. Porque a tocha está ligada que é importante. Pra não aparecer nenhum mob atrás da gente, ó. Coloca uma aqui. Coloca uma aqui. Coloca outra aqui. E outra aqui. Já tem iron ali. Já vamos pegar pra gente deixar a sun aqui na nossa fornalha que eu vou colocar aqui agora. E já preciso fazer um peitoral. Porque peitoral... Mano, eu tô com muito medo de morrer pra creeper, vai. Posso morrer pra tudo. Tudo. Menos pra creeper. Creeper o negócio é tenso. Então eu vou lutar essa caverna de tocha pra não correr esse risco aí. Esse risco de tá morrendo. Né? Pra nossas aí... Peguei. Preciso agora de mais algumas pedras aqui. Mano, eu tenho muito com medo. Deixa eu até me ataca um pouquinho do sol do Minecraft. Pra caso eu ouvir algum animal, eu já saio correndo. Ó, tem mais caverna ali na frente. Depois a gente vai pra lá. Vamos fazer aqui então o nosso local de trabalho aqui. O que vai ser pra gente fazer aqui as nossas coisas, ó. Coloquei aqui o carvão. Deixa eu pegar só a metadezinha aqui. Pra gente fazer as nossas tochas. Deixa eu ver aqui. Tochinha. Cadê o carvão? Não peguei o carvão? Opa. O barulho foi esse? Fiquei até assustado aqui já. Fiquei até assustado. Ó, 32 tochas. Vamos iluminar essa caverna aqui por completo. Porque pode ter de tudo nela. É, uma caverna de cocô. Nossa, a caverninha me churuca, mano. Achando que era uma caverna boa. Uma cocôzinha. Vou ter que pegar só os carvões, pelo menos. Porque carvão é XP, pelo menos, né? Então eu não vou reclamar. Por detalhe, eu tô em qual camada? Eu tô aqui na camada... Camada 46, né? Deixa eu ver. É, eu tô na camada 46. Eu tô achando melhor a gente pegar dessa caverna e descer. Pra 12, viu? Porque se a gente ficar esperando a encontrar uma caverna melhor, vai demorar muito e até é perigoso a gente não conseguir encontrar os minérios necessários. Então vamos descer por aqui mesmo, ó. Aproveitando que tá com o Gama Bright. Só colocar aqui uma tocha checa e o negócio fica bom. Fica muito bom. Eu tô pensando já até em pegar aqui, aqueles aros que eu deixei ali embaixo. Aqui em cima, na verdade. E já fazer uma espada ou uma picareta. Tá entendendo? Tem dois, mano. Falta só seis. Só seis aros aí pra gente fazer o nosso famoso peitoral. Porque o peitoral é o que vai me manter vivo. Em caso de aparecer algum Creeper, alguma coisa assim do... Uma coisa assim, entendeu? Basicamente... Tem Iron. Iron, plock e tocha. Nossa, perfeito. Vou ter todos os aros que eu preciso aqui, ó. Vai só mais... Ah, tem um. Vai faltar mais... Quantos? Mais um. Ah, dois, mano. Dois Iron. Pra que que vai ter só dois aros numa caverna? Eu precisava de mais. Mais um pouquinho só. Só mais, ó. Tem dois. Falta quatro. Tem quatro aqui. Vai quatro. Um Iron. Você tá me tirando que tem um Iron? Mano, tem uma caverna inteira. Vai ter um Iron. Não, isso é brincadeira. Não é nem possível isso, não. Eu vou ter que pegar aqui agora. E vou ter que encontrar... Fazer o que eu falei pra vocês mesmo. Fazer a estratégia de a gente pegar. Descer pra camada quarenta e treze, na verdade. Treze e doze. Porque a gente pega. E já faz aí o nosso peitoral. Se bem que ia ser bom eu fazer uma bota, né? Quer saber? Vamos descer, vai. Vamos descer aqui. Tamo na camada quarenta já. Vai ser bem rapidinho de chegar lá. Eu só tenho que tomar cuidado com o Creeper, viu? O Creeper é a única coisa que pode me matar instantânea aqui. Literalmente. Se ele aparecer nas minhas costas, ele me mata. Porque uma explosão sem armadura é morte. Basicamente é isso. Não tem do que discutir. Então eu vou ter que descer aqui o mais rápido possível pra gente pegar. Minérios, que é o que eu preciso. Iron, mais específico. Porque Iron é o que vai me dar a minha armadura. E é isso, mano. Vai ter que ser isso aqui no primeiro episódio. Vamos ficar aqui pegando minérios, minérios e minérios pra se equipar. E caso eu consiga ir a redstone no segundo episódio ou ainda nesse, amanhã eu vou tentar abrir as Lucky Blocks. Então já me desejem sorte, porque vocês estão ligados aí que não sou muito bom com sorte aqui em Lucky Blocks, né? Mais ou menos também. Não vou dizer que eu sou ruim, porque é mais ou menos aí. É mediano, entendeu? Ó, deixa eu descer aqui. Opa, opa, opa. Temos vinte. É, camada vinte e sete. Vai ter que ser isso mesmo. Vou ter que subir lá só pra me pegar o que tá faltando. A minha... Aquele zário que eu deixei, sabe? Porque vai que eu encontro uma caverna, aí eu não preciso subir pra pegar de volta. Porque querendo ou não, eu vou perder muito tempo. E tempo aqui é culto. A gente tem quinze minutos por dia pra fazer tudo, equipar aqui, pegar minérios, fazer armadura. O negócio é ler, mano. O negócio é bruto aqui, filho. Se você não for rápido, você perde. Você perde porque você é burro. Basicamente isso. Resumido o game. Vamos lá. Camada qual que eu tô aqui? Camada... Trinta e cinco. E eu tenho que ser esperto também pra tentar ganhar o primeiro Hardcore já. Não focar de primeira quem é bom. Entendeu? Por exemplo, o Cole eu posso ir atrás. O Johnny eu posso ir atrás. Eu acho que só não posso ir atrás do Donnie. Do Paulinho. Do Gustavão. E também do Edu. Ó. Encontramos Gima. Gima não. Iron e ouro. Isso aqui é muito bom. Já vou lotar essa caverna aqui de tocha porque a gente já vai ter... Mano. Isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui é muito perfeito. Normalmente, eu já até pesquisei uma vez. Quando tem terra por perto, é que diamante também vai ter. Isso é perfeito, cara. Deixa eu até pegar aqui. Nossa, eu vou fazer meu Full Iron ainda hoje. É o que eu precisava. Vou colocar aqui você de uma vez. Vai assando aí. E que eu pego mais. Toma aqui você e toma aqui você. Preciso de quatro irons. Ai, tem um Cooper vindo. Tem um coisa vindo ali, mano. Deixa eu matar ele logo. Nossa, toda a vida que desce aqui é um negócio da medo, viu? Não vou mentir, não. Qualquer vidinha que desce aqui eu já... Já gelo, fio. Estamos na camada 22, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Tem que pegar olhando para todos os cantos. Deixa eu pegar. Vou tentar fazer meu peitorado uma vez. Tá, não tem nada. Pega aqui mais esse Iron. Nada também. Tá, não tem nada vindo. Eu vou ter que fazer... Vou fazer mais uma fornalha aqui para ir bem mais rápido do que eu estou indo agora. Porque esse aqui está muito lento. E o tempo aqui é curto. Vamos lá, então. Coloca você aqui. Não tem nada. E coloca você aqui. Eu vou esperar primeiro para eu fazer aqui o meu peitoral. Porque depois eu já posso sair daqui com mais segurança. Porque se eu sair do jeito que eu estou aqui agora, é morte certa. É morte certa. Tá me entendendo? Então, peitoralzinha aqui na mão. Feito. Coloca na minha roupa aqui. Pronto. Agora eu preciso pegar aqui para fazer a nossa botinha. Botinha não. Calça. Só que calça eu vou precisar de um pouco mais. Servi do lago. Servi do lago e ferrou. Mano. Pronto. Voltou, voltou, voltou. Tá, vamos lá, então, gente. Voltou. Que susto. Achei que tinha caído. Dois. Cinco. Preciso de mais um pouco de aero. Só mais um pouquinho de aero. Tinha um alho por aqui. Eu lembro que eu passei para o... Aqui tem zumbi. Se tem zumbi, tem local de spawn. Coloca a tocha, que é perigoso, né? Ficar assim, exposto contra os mobs. Tem água. Tô ouvindo água. Isso é muito bom. Tô gostando, mano. Tamo dando sorte já no primeiro episódio. O que eu tô sentindo falta mesmo é só a redstone, viu, gente? Só a redstone que não tá vindo pra mim. Literalmente não vem. Peguei? Tá. Vou pegar só esses dois aqui que eu volto lá e já faço nosso equipamento completo. Olha pro lado, olha pro outro. Sempre esperto. Ah, eu acho que por isso... Por hoje é isso aí, gente. Vamos ter que fazer aqui o nosso equipamento total. Fazer aqui o nosso full iron. Boladão. E aí, vamos ter que ver no final, né, mano? No final desse vídeo, a gente vai ter que seguir daí o que eu falei pra vocês. Que é redstone pra gente abrir as lucks. Porque eu não vou arriscar. Já tô avisando aqui pra vocês que eu não vou arriscar abrir as luck blocks sem ter redstone. Isso é uma coisa fora de cogitação. Não quero ser burro de morrer por luck block. Porque também dá pra se prevenir, né? É só fazer um balde. Fazer aí... Pegar blocos. E aí a gente fica bem asseguro aí de não morrer pra los lucks, entendeu? Só isso aí, bem simples. Ó. Calça. Vou ficar full iron. Vou ficar full iron. Primeiro episódio. É isso. Perfeito. Fechei aqui o meu esquema aqui, ó. Se eu vou fazer uma picaretinha... Pra mim já conseguir pegar esses iron aqui, hein, mano. Esses iron aqui tão me chamando pra mim pegar eles. Ó. Peguei aqui. Vou fazer aqui uma picareta. Falta mais um iron. Peguei. Picaretinha da bolada feita aqui. Sem problema nenhum. Agora eu pego esses ouro e vamos pro fight. Eu vou aproveitar e esses ouro eu vou deixar assando porque caso eu não consiga maçã dourada, maçã do capiroto na lookblock, eu pego e faço maçã dourada. Porque pelo menos não vai ser tão difícil pra mim fazer pvp. Porque eu tenho certeza que geral vai estar de maçã do capiroto no final. Entendeu? Então vamos ter que ser esperto, ó. Os oritos aqui na mão. E tem um spawner de esqueleto por aqui. Eu tenho que dar uma investigada nessa caverna aqui ainda. Mais iron? Perfeito. Olha as costas. Você vai pra esse creeper aqui. E sempre alerta, mano. Porque se aparece um bicho aqui, eu vou ficar muito bolado. De verdade mesmo. Porque olha isso aqui, mano. Tá vindo muito minério. Olha isso. Ah, não. Por favor, não venha nada. Não venha uma trollagem. Deixa eu olhar aqui. Não quero morrer pra bicho, não. Posso até morrer pra lookblock. Mas pra bicho eu me recuso. Peguei. Bota aqui pra nós tocar o trabalho. E vamos lá. Ó, cinco aqui. Quatro aqui. Tá. Tranquilo. Agora eu faço aqui nosso caça-pitch, a nossa bota. Tô fumando. Objetivo de hoje completo. Quero ficar foaram. Agora eu preciso de uma espadinha melhor. Porque a minha espada tá bem cocô. E caso eu encontre alguém, eu não vou conseguir bater PVP assim da forma que eu estou agora. Tá. Peguei aqui. Vou colocar a escisura aqui pra... Que susto. Achei que tinha alguém por perto, mano. Já gelei aqui. Vamos continuar aqui. Cadê carvão? Preciso de carvão pra fazer tocha. É bom que eu já dou uma olhada pra esse local que tem aqui. Aonde que eu vi mesmo que tinha carvão? Era aqui, não era? Era aqui. Não, aqui eu não... Aqui eu não passei. Tem minério aqui. Posso pegar. O bom é que eu tô vendo água, mas lava. Não ouvi até agora. Isso pode ser uma coisa que vai atrapalhar a gente. Porque como eu falei, agora eu preciso muito encontrar as redstones pra me abrir as... Opa. Opa, opa, opa. Que camada eu estou? Camada 20. Aqui não. Tô vindo água, tô vindo água. Vai. Precisamos encontrar aí a bendita. A bendita esmeralda. Só o que eu preciso para hoje. Só o que eu preciso que aí no próximo episódio eu já pego e começo a abrir as lucky blocks. Tô na camada 19. Peguei. Tem mais ouro? Tem mais ouro? Calma. Pega, pega, pega. Perfeito. Mano, ouro e aro é uma coisa que a gente já tem aí de muito. Lava. Deve ter coisa por perto. Calma. Passo aqui sem tomar dano. Se tiver aqui redstone. Se tiver redstone. Por favor, tem redstone. Que aí eu já começo a abrir. Opa, tem mais aro e mais carvão. Tô gostando disso, viu? Tô gostando muito disso. Tá vindo tudo que eu tô precisando. Só o bendito, né? O problema agora, galera, é só o bendito. O bendito não vem. Ele... Ai, não acredito nisso. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Não. Vim. Ninguém viu isso aqui. Isso não aconteceu. Se você achou que eu ia direto pra lava, você está vendo coisas. Porque isso não ia acontecer. Tá. Lava encontrada. Lava encontrada. O que a gente precisava. O Gustavo encontrou diamante. O Gustavo encontrou diamante. Legal. Legal. Por que não encontrar um diamante nesse primeiro episódio? Bem tranquilo. Não, faz parte. Diamante, né, mano? Diamantinho. Vou ter que voltar pra aquele local que eu tava. Porque daí eu já... Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Se bem que eu não vou gastar madeira. Porque madeira, se eu gastar, eu vou ficar sem. Ó, já sabemos o local. Onde tem aqui a nossa... A nossa lava. Que é o que a gente precisa pra minar. Porque pra você que não sabe, normalmente, sempre perto de lava, tem redstone e diamante. A postagem maior é sempre perto de lava. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos terminar de fazer nossos baldes ali. Mais picaretas pra gente voltar lá e conseguirmos pegar a redstone. Eu só lembro de onde era. Eu acho que era aqui, hein. Era aqui, ó. Era aqui. Não, não era aqui, não. Era aqui, ó. Nossa, tô viajando legal, hein, mano. Tô perdidão aqui no negócio. Aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui mesmo. Aqui que eu tava no local. Ah, não. Não é aqui, mas tem o que eu precisava aqui, ó. Redstone. Redstone não. Carbão. Já vou pegar. Pra casa a gente precisa fazer tocha no futuro. Nunca se sabe, né? Em offline, como vou estar passando vídeo pra vocês aqui agora, eu acabei encontrando diamante. Eu sei. Muitas pessoas vão me instigar. Porque eu fiz aqui uma picareta ao invés de fazer uma vez de cantamento. Porém, mano, se eu for a primeira pessoa a ir para o Nether, cês tá ligado o quanto vai ser bom isso? Porque, normalmente, quem sempre vai é o Edu, entendeu? Então, se eu for primeiro que todo mundo e usar essa estratégia, pode ser que dê bom ou não. Acabei também encontrando aqui Lápis Lazuli, Redstone perto aqui dessa caverna. E agora vai ter que ser isso mesmo. Eu vou arriscar toda a minha sorte na Luke Block. Se eu não conseguir, mano, vai ter que ser mesmo. Ó, o Gustavo já encontrou. Filho da mãe, ele fez mês de cantamento. Eu vou ter que dar sorte mesmo na Luke Block, viu? Porque eu não tenho mais nada. Tenho a comida aqui que eu vou ter que usar. Porém, não tenho mês de cantamento. Então, vamos lá. Ativar aqui. Vamos depender da sorte e vamos lá para o Nether. Eu vou ter que tentar, mano. Eu tô torcendo muito para sair do lado de uma... Como eu posso dizer? Eu esqueci o nome daquele negócio que tem o fungo. Tá, deixa eu marcar aqui o lugar. Eu não posso perder isso aqui, viu? Ó, deixa eu fazer aqui. Colocar uns blocos aqui perto. Pra mim... Não apareceu a conquista? É, não apareceu a conquista. Mas eu fui o primeiro é para o Nether. Isso que importa, ó. Vou pegar aqui as Glowstone, que dá para ter força 2. Tem que ficar esperto com o Pigma, viu? Para não acertar ele sem querer. XP também. XP aqui, ó. É muito bom. Dá para a gente pegar aqui esses negócios aqui. Fazer um XPzinho. Eu só vou fazer aqui... Ah, eu não peguei a Minecraft Table, né? Não peguei também. Não tenho madeira, mano. Ferrou. Porque eu ia precisar pegar aqui esses negócios para ganhar XP. Mas, enfim. Foco do vídeo. Vamos atrás de conseguir encontrar aquela fortaleza do Nether, mano. Porque é ela que a gente precisa para encontrar o famoso fungo do Nether. Que vocês estão ligados como é que é o negócio aí. Só que... Mano, ferrou. Ferrou. Qualquer lugar sim, mas já é muito sudo para esse aqui não, né, véi? Ah, não. Mentira. Deixa eu ver se tem aquele bug do F3A. Não tem. Ferrou, mano. Não saímos do lado de uma fortaleza. Eu acho que não vai... Deve ter, não. Vamos voltar. Aqui também, não. Vou pegar a perda de Dima. Nossa. Que azar, rapaziada. Que santo azar. E se eu deixar? Opa. Tem guest aqui. Quer dizer que tem coisa perto. Se tem guest, tem coisa perto. Deixa eu descer aqui. Aqui tinha algo? Aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Vamos só com calma? Não tem. Não tem. Ah, tá me tirando, velho. Mentira. Não, eu vou quebrar para cá. Deve ter alguma coisa. Porque eu estou vendo o guest, mano. Eu estou vendo o guest. Então, se tem... Aqui, ó. Por aqui. Estou vendo lava também. Tem coisa. Tem coisa. Tem sim. Tem coisa perto. Encontramos. Encontramos a saída. Vamos só tomar cuidado porque tem um guest ali na frente. Ele já me encontrou. Isso é ruim. Eu vou tentar rebater o dele. Calma. Fortaleza está por aqui? Mentira. Calma. Rebati. Rebati. Nossa, eu vou ia sair daqui, mano. Eu não acertei os pig... Eu acertei os pig, mano. Eu acertei os pig, mano. Ferrou. Eu vou ter que sair daqui muito correndo, mano. Encontrei. Encontrei. Vamos só acordar isso aqui, ó. Só vir nessa reta, mano. Não tem segredo. Tá. Vim ali. Tá. Vou lembrar disso aqui. Eu tenho que lembrar disso aqui. Eu não vou lembrar. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar. Vamos lá o mais rápido possível, porque a gente tem que ir lá. Voltar pra... Lá pro mundo. Pro Overworld. Pra gente conseguir também pegar o negócio e começar a abrir as Lucky Blocks. Mano. Já demos sorte. Encontramos aqui de primeira a Fortaleza. Primeiro que todos, eu acho. Eu espero, na verdade. Só que ela está um pouco longe. Isso é um pouco ruim. Deixa eu marcar aqui. Com o Cobblestone. Pra mim, pra mim, não perder o local. Porque não tem como aqui, simplesmente, eu me matar e voltar pra lá, né? Isso aí ia ser a minha burrice da minha parte. Tá. Como é que eu posso chegar ali o mais rápido possível? Vai ter que ser por aqui mesmo. Deixa eu marcar aqui de novo. E eu tô até vendo eu esquecer esse local aqui, mano. E ficar preso no Nether. Nem brinca, Alex. Nem brinca. Calma. Aqui é fechado? Nossa. Aqui é totalmente fechado. Literalmente fechado. Eu vou ter que arriscar. Será que eu bati no Spigman, mano? Acho que eu não bati, não. Mano, eu vou ter que arriscar. Não vai ter como. O meu medo só é mesmo o bichano lá. O Ghast. Se tiver um Ghast, ferrou. Mas vamos ter que ser mesmo, velho. Vamos ter que ir aqui, ó. Com toda a cautela do mundo. Pra gente chegar e conseguir pegar esses fungos. Se eu conseguir, é GG. Agora, se eu morrer, ferrou. O bom que tá um pouco... Não tá tão longe assim, não. Ah, vou ter que arriscar, gente. Já cheguei aqui. Gastei diamante. Gastei picareta pra isso. O negócio agora vai ter que ser... Eu conseguir pegar isso aí de uma forma ou outra. Não tem escolha. Já cheguei aqui. Só a gente pegar agora. Por aqui dá pra chegar? Dá pra chegar. Ó, tamo perto. Tamo perto. Tem... Tem Blaze. Tem Blaze. Tem Blaze. Isso é perigoso. Só tem que interligar aqui, mano. Acho que eu já saí direto no negócio do Blaze. Tem Ghast também. Junto aqui. Vou entrar. Entrei. Perfeito. O que eu precisava fazer já foi feito. Só entrar aqui dentro agora. Mano, que tensão pra entrar dentro da fortaleza. Tá, aí tem que entrar por cima, né? Olha, eu vou sair direto no negócio dos Ghast aqui. Deixa eu só baixar o som. O negócio tá tenso. Vamos lá, rapaziada. Conseguimos aqui o nosso objetivo, que era encontrar os fungos do Nether. Eu vou ter que colocar uma tocha aqui pra não correr o risco de morrer pros Ghast, viu? Ghast não, pros... Nossa, deixa eu ver o seu nome. Do Blaze. Saímos. Vamos acertar? Nossa, tem muito. Pronto. Coloca aqui pra eles não nascer. Beleza. Conseguimos. Já temos aqui também o que vai ser necessário pra fazer poção de força. Tira o quartzo, que ele não é nada importante. Será que eles não nascem quando a gente coloca aqui o negócio? Não nasce. Perfeito. Eu acho que eu vou até quebrar esse aqui. Vou pegar só mais um pouquinho, vai. Tira aqui, minha gente. Vou pegar só mais um pouquinho. Isso aqui vai ser essencial pra gente. Nossa, caramba. Que medo de morrer, que você não tá ligado que eu tava. Vai, nasce só mais um, vai. Só mais um que eu saio daqui. Mais um. Nossa, só que foi dois, mano. Matei. Tá, eu acho que isso foi suficiente, porque não dá tempo de eu ficar aqui, não. Eu vou até quebrar isso aqui. Com segurança, tem quatro. Vai ser o necessário pra mim fazer as poções de força que eu preciso. Tá, eu não posso passar por ali, porque ali tem uns bichando ali que eu vou matar. Eu vou ter que encontrar agora os fungos do Nether. Vai ser um pouco perigoso? Vai. Porém, caso eu encontre, a gente já vai ter aí as nossas poções de força. A nossa poção de força vai garantir a nossa vitória, porque pelo que eu vi, eu realmente fui o primeiro a chegar aqui no Nether. Ah, não, Gash, não, Gash, não, Gash, não, Gash, não. Vai. Vamos ter que arriscar ir lá. Eu vou ter que tentar atrair a atenção deles, pra gente ir depois... Eu peguei muito o Glostone? Peguei oito. Vai ser o necessário. Acho que mais de... Não vou fazer mais poção que isso. Então vamos perder tempo aqui agora com o que realmente importa. Preços de fungo. Fungo agora é importante, aqui não tem saída. Eu vou ter que ver... Opa, sumiu o esqueleto, não sumiu? Sumiu bosta. Tem blazer ali também. Tem blazer aqui também, calma. Passa direto, desvia. Agora desce aqui. Eu vou tentar ir direto nos fungos mesmo. Fungo é importante, tá? Aqui não tem... Ah, tá me enchendo que aqui não vai ter os negócios, né, mano? Não me acerta, não me acerta, não me acerta o filho da mãe. Tá aqui também... Ai, mano, não brinca comigo não, mano. O que é isso? Ai, tô quase morrendo, velho. Calma, tampa aqui, tampa aqui que perigoso. Caramba, que medo, que medo, que medo. Tá, vamos de novo. Deixa eu regenerar minha vida. Não tá regenerando? Que ódio! Boa, você errou. Agora eu vou passar direto e vou naquela direção ali, ó. Ali eu tenho certeza que deve ter alguma coisa, porque se não tiver eu vou ficar bolado, mano, de verdade. Acho que encontrei. Acho que encontrei, hein? Calma, eu tô amandecido aqui. Caramba, aqui eu tô suando, pra vocês terem noção o quanto negócio tá frenético aqui. Não encontrei até agora os fungos do Nether, mas tamo na caça aí. Não tem ainda, por favor, fungos, 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 fungos. Tá, tem um esqueleto aqui. Não tira meu dano, por favor. Matei. Vamos continuar. Eu preciso muito desses fungos, é essencial pra mim. Tem um baú. Por favor, diamante, diamante, diamante. Tá, o fungo! Ai, meu Deus. Se eu não encontrar fungo, já tem um fungo na minha mão. Pelo menos nosso objetivo foi concluído. Agora é só a gente voltar pra nossa casa e conseguir fazer o que a gente tá fazendo. Mano, que pressão! O negócio tá muito louco. Eu não imaginaria que ia ficar tudo isso não, velho. Caramba! Caramba! De verdade. Vamos ter que ver o seguinte. Vamos voltar aqui pra cima agora. Porque eu preciso ver os locais que eu não fui ainda. Eu vou pegar os outros fungos e... Ai, encontrei. Encontrei, não acredito. Ai, eu encontrei. Calma. Toda cautela do mundo passa aqui. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Ai, muito fungo! Vem aqui, sua pilantra. Tudo que eu passo, mano. Vem cá. Pronto. Agora vamos embora desse local. Eu não quero mais. Mano, nunca mais volto aqui. Tá, eu vim de lá, né? Tá, eu vou ter que voltar pra lá agora o mais rápido possível. Caramba, galera. Conseguimos aqui concluir nosso objetivo. Agora temos aqui tudo que falta pra gente fazer, finalmente, a nossa aí. O nosso... O que a gente vai usar pra fazer poção, basicamente. Se vocês entenderem. Vem pra cá. E vem pra cá. Eles estão me atacando? Não estão me atacando, não. Eu vou tentar passar por aqui sem precisar daquele negócio ali, mano. Vamos ver se eu consigo usar. Mas, objetivo concluído. Fizemos aqui o que era necessário pra gente pegar e conseguir... Querendo ou não, aí o nosso fungo. Já que a gente tava querendo ir atrás. Agora tem que tomar uma forma de sair daqui, galera. Porque eu lembro onde é local. Só não lembro como eu vim parar aqui. É, basicamente isso. Mas, vamos voltar pra terra agora. Vamos fazer o que precisa ser feito. O que falta fazer, na verdade. Porque agora a gente vai começar a abrir aí as nossas look blocks. Vamos desejar sorte pra mim. Porque o negócio aqui tá muito tenso. Vocês viram que eu quase morri várias vezes. E ainda estamos na caça, mano. Porque eu não sei se eu vou dar sorte no look block. Gastei tudo no diamante pra pegar obsidia. E tá nisso, mano. Tá? Ficou por isso aí agora? Tá, eu vim por aqui, né? Calma. Me dá dano, me dá dano, me dá dano. Beleza, matei. Ah, e tem um inter ali, mano. E tem um ghast ali, mano. Eu só preciso chegar ali pra ir embora, véi. Só isso. Eu vou ter que riscar. Tá, eu tenho que dar uma olhada nesse aqui. Ah, me acertou. Filho da mãezinha. Me acertou. Eu vou ter que passar. Calma. Beleza, desviei. Desviei. Acerta o blaze. Agora corre, molecada. Só corre. Vamos voltar pro nosso local de onde a gente veio, porque o negócio tá muito tenso, tá muito difícil ficar vivo nessa jossa. E agora temos aqui o que é essencial pra gente fazer a nossa poção de força. Vamos embora daqui, porque eu não quero ficar mais nesse local. Dei um trabalho do caramba pra ficar vivo. E eu tenho que encontrar a saída. Encontrei. Vambora. Vambora. Vim aqui para o meu local de trabalho. Fiz aqui o máximo de poção que eu consegui. Na verdade, não fiz o máximo, porque dá pra fazer mais aqui, ó. Eu tenho fungo, tenho aqui blaze powder, tenho glowstone. Porém, o meu inventário tá ficando muito lotado. Então, hoje eu não vou perder tempo com isso, já que eu tenho aqui muita poção. Eu vou focar mais em fazer aqui o que eu preciso pra mesa de encantamento. Então, hoje será o episódio das lookblocks. Rapaziada, ó. Tenho aqui as 16 lookblocks. Também peguei aqui muita redstone. E tem um botão que vai ser essencial pra gente ficar vivo. Porque a estratégia que eu vou usar hoje é uma estratégia que todo mundo conhece aí. Eu já fiz até no canal aqui, ó. A última vez que eu fiz um hardcore. Que é a estratégia de usar a redstone. Porque com a redstone você fica 8 blocos de distância da lookblock. E se vem alguma coisa ruim, dá tempo de você meio que sair dessa trepa aí, entendeu? Então, ó. O Johnny morreu. O Johnny morreu abrindo o lookblock. Eu não acredito nisso. Não, eu não acredito nisso. Johnny. Tudo bem, tudo bem. Não vou zoar, porque né, lookblock é um negócio terço. Ó, vou colocar aqui a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui... Ih, eu preciso colocar um pedregulho, né? Vai ser madeira mesmo. Mano, eu tenho que tomar cuidado, porque os moleques estão querendo me focar. Porque eles viram que eu peguei poção de força, mano. Isso é perigoso, vai. Mas por que não tá indo? Não vai? Ah, não, vai sim, vai sim, vai sim. Pera aí, então. Coloca aqui. Na real... Deixa eu ver se pega, calma. Primeiro de tudo, não vamos ser burros. Deixa eu só limpar meu ventre aqui, porque temos que ser precavido com todas as traps que vêm. Por exemplo, essa aqui, eu posso ficar vivo com aquela que abre um local de lava. Essa daqui, caso eu fique preso naquela trap. E essa daqui, é caso venha aqueles bichando lá, tá ligado? Aí eu posso subir aqui e ficar vivo contra eles. Então, deixa eu ver aqui. Primeiro... Tá, primeiro não vem nada de bom. Vem redstone. Deixa eu tirar só as coisas daqui. Porque não vem literalmente nada. Nada, nada. Mano, eu preciso de sorte, eu preciso de diamante pra encantar meus itens. Eu não tenho diamante. Eu tô full iron. Isso é muito ruim, eu tô com muito azar, mano. Enfim, deixa eu pegar aqui. Mais uma aí. Corre! Não ativei, não ativei, não ativei. Tá. Calma. Não vem nada. Tá, eu vou ter que tirar isso daqui. Porque já estragou a minha estratégia. Beleza, o Johnny... Mano, eu tô muito triste pelo Johnny, velho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele morreu pra look block, mano. Pra look block, Johnny. Nossa, mano, que ódio. Mas tá. Coloca aqui. Agora, aperta e sai. Oh, 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 oh. Não acredito. Diamante. Diamante. Era tudo que eu precisava. Cadê o diamante? Pega aqui o diamante. Mano, muita sorte. Tive aqui você. Vem diamantinho. 27. Calma que ainda tem um orão pra gente pegar ali e colocar sorte no look block. Mano, eu não acredito nisso, galera. Vamos fazer tudo que a gente precisa. Pera aí. Antes de eu abrir as outras... Deixa eu voltar ali pro meu local que eu tava fazendo as coisas. Deixa eu só ver se tem mais aqui pra segurar essa, né? Porque... Opa. Houve barulho. Porque já tá valendo PVP. Eu tenho que ficar esperto com isso. Deixa eu pegar aqui as que tem. Porque daí eu meio que já faço o meu full Dima. Full Dima. A minha mesa de cantamento. E a minha espadona. Mano, perfeito, moleque. Só vai faltar agora pra gente aqui a obsidia, tá? Deixa eu tirar aqui essa terra. Nossa, perfeito, mano. Tamo com muita sorte. Tudo que eu precisava veio. Era só isso. Agora, o que eu preciso mesmo é só... Acho que eu não preciso de mais nada pra minha estratégia, pelo menos. Vamos só sair daqui pra não ficar muita amostra para o... Porque os outros estão querem vir atrás de mim. Isso é atrás de mim. Isso é certeza. Eles vão tentar vir atrás de mim. Então eu tenho que tomar cuidado pra eles não me matar agora. Porque eu tô forte. Então eu tenho que ser esperto. Se bem que o Edu pode sair aqui, mano. Deixa eu me tampar aqui. Porque se o Edu sair aqui, eu tô ferrado, mano. Ele vai querer me matar, certeza. Beleza. Ó, tô aqui com 27. Deixa eu pegar aqui e fazer outra craft table. Porque daqui eu consigo ver tudo. Aqui, ó. Depois eu pego esse bot. Vai, craft table. Vou fazer aqui primeiro aqui, então. Nossa, pra mesa de cantamento vai faltar duas obsidia, mano. Que ódio. Mas é só descer lá e pegar. Então vamos aqui, ó. Primeiro aqui. Eu vou ter que deixar guardado dois aqui pra... Pra fazer os negócios lá. Então aqui você e o peitoral. Tiro aqui o diário. Eu pego o diamante. Faço aqui a botinha. Nossa, o ruim que meu inventário tá muito lotado, véi. Aqui a calça, na real. Tem mais duas. Eu vou fazer aqui a bota, mano. Eu vou fazer a bota. A bota que é a mais importante. Eu acho que vai dar conta certinho, viu? Se eu lerdar. Deixa eu ver. Tá, eu tenho que deixar mais dois. Cinco. Eu vou ficar sem um capacete. É, sem capacete. Porque eu vou fazer uma espada. Espada eu acho que é bem melhor do que ter um... Um negócio aí. Na real que não. Ah, não. Preciso de dois pro negócio ali, né? É, então vai ser isso mesmo, gente. Não! Deu certinho! Você tá me tirando? Tá, não tem ninguém, né? É dois mesmo, né? É dois, dois... Tô vendo alguém, mano. Tô vendo alguém. Ah, não. Capacete é mais um. É, não vai dar pra fazer o capacete. Deixa eu pegar aqui o meu, então. Pelo menos eu tô quase full diamante. E talvez a gente ainda dê sorte pra fazer o negócio lá, mano. Talvez a gente ainda dê sorte de pegar... Ahn... O outro diamante. Então vamos lá. Pega aqui a capa de tape pra gente descer. Porque precisamos aí de mais duas obsidians. Fechou. Vou deixar aqui por segurança uma força aqui no meu inventário. Caso alguém queira me atacar, eu já meio que viro e já... Já mata a pessoa. Ah, na verdade, o que tá faltando pra mim é maçã durada. Porque eu não tenho maçã durada ainda. Se vocês olharem aí, a primeira lookblock que eu abri não veio nada. A segunda veio nada também. Já a terceira veio coisa, entendeu? Então eu acho que dá pra gente arriscar em alguma coisa. Já ficou de noite. Tem alguém abrindo lookblock também. O meu único medo por agora mesmo, mano, é encontrar o Educa nessa caverna. Porque esse pilantra, ele falou que tava aqui. Ele falou que também conseguiu chegar no Nether. E falou que ia me focar. Então, temos que ficar aqui precadido. Servidor voltou. Servidor voltou. Perfeito, gente. Enquanto isso, eu tava aqui meio que tentando... É... Procurar aqui em alguns locais. Porque o John acabou morrendo. E eu vi que ele tava na mesma caverna que eu, entendeu? Nisso, eu vim por aqui. E eu acho que o Zitzitz tá ali, mano. Deixa eu dar uma olhadinha. Diamante! Diamante! Não! Ai, meu Deus. Calma. Calma. Deixa eu pegar isso aqui. Mano! Vocês... Isso daqui foi muito cagado. De verdade. Deixa eu pegar... Ó, o Stemp, landa, pegou o diamante. Por favor, que tenha mais. Pega aqui. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Tá, deixa eu... O que eu tava fazendo? Ai, tem alguém ali. O Edu. O Edu tá ali. Filho da mãe. Ele vai vir atrás de mim, mano. Tá, deixa eu ver. Calma, deixa eu descer aqui. Mano, se o Edu vir atrás de mim, ferrou. Porque eu não tenho maçã dourada. Ó, aqui! Tem redstone aqui. Ah, não. O Johnny não deve ter me ido por aqui, não. Mano, eu vou sair daqui, velho. Que lanta, o Edu quer vir atrás de mim, velho. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou dar no pé. Falou, né? Quero me focar. E eu não sou bobo. Cadê onde ele tava? Se ele me ver aqui, ferrou, mano. Eu vou tentar sair daqui o mais rápido possível. Tenho que fazer mais minhas encantamentos. Tenho que fazer minhas coisas. Agora que eu consegui o diamante ali, eu vou conseguir fazer meu capacete. Vou ficar full diamante, mano. Cadê? Será que ele tá aqui ainda? Eu tenho que vir aonde que o Johnny morreu, velho. Só cuido ali. Não vai dar. Se ele vir, eu tenho... Mano, eu acho que eu vou fazer aqui meu capacete de uma vez. Que se ele vir, velho, pelo menos eu já tenho aqui as coisas necessárias. Tá, fiz aqui o capacete. Deixa eu tirar aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, Tony. Vou fazer aqui os dois negócios. Você e você. Mesa de tratamento feita. Agora eu coloco você aqui. Tem lápis azul, tem lápis azul. Então vamos lá. Encantado um por um. Pega a espada. Tem que pegar a sharp. Não espero que não dá pra ver, né? Ah, aqui no aqui, beca uma espada, mano. Que azar. Tá um. Protection. Protection. Aqui dois. Protection. Por favor, aí tudo o protection. Se vier, tudo o protection é perfeito. Não, dois não dá. Eu quero um. Eu vou ter que fazer outra espada, viu? Ainda bem que tem diamante pra gente fazer ali. Deixa eu ver aqui mais um. Protection, protection. Não, 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 não. Por que isso? Boa. Protection pelo menos. Tá. Não temos protection no capacete e também na nossa... Na nossa bota. Agora temos um porém, rapaziada. Ah, já tem espada. Eu vou ter que testar outra aqui mesmo. Cadê? Eu acho que ele já até saiu daqui, mano. Acho que ele subiu, na real. E ele não vai querer ver atrás de mim. Ele sabe que eu tô forte. Bom, é o que eu espero, pelo menos. É o que eu espero. Fiz aqui, então, você. Sharpness. Ah, você tá me tirando que veio um break na minha espada. Você tá me tirando que veio um break. Tá, vambora aqui, vai. Vamos ter que ir atrás de mais diamantes. Você ainda tem aqui três block blocks pra abrir. Vou ter que testar a sorte nelas, viu? Vou ter que testar a sorte nessas bendizas. Pensa pro lado bom. Tamo aqui, full diamant... Full diamantado. Espada encantada. Poção de força. Temos os mesos de encantamento. Agora, mano. Quem quiser vir, pode vir. Pode vir que eu vou atrás. Será que ele tá aqui ainda? Edu, Edu, Edu. Pilantrinha. Ele queria me matar, que eu sei. Tá, isso aqui é o negócio do Johnny, né? Deixa eu ver se ele tá aqui de cima me olhando. Ah, então foi isso aqui que eles acharam. Ah, o Johnny caiu no Void, então ele perdeu todos os itens. Tá, eu vou ter que sair daqui por onde que eu vi mesmo. Calma, deixa eu ficar aqui olhando pra tudo enquanto eu pego o item. Beleza, vamos subir. Eu vim daqui, eu acho. Ai, quase que eu fui de base. Quase que eu fui de base. Vamos voltar. Eu só não lembro o local que eu tava, hein, mano. Isso que é ruim. Eu sei que eu vim de lá. Tem alguém matando esqueleto. Eu tô ouvindo os morcegos morrendo. Isso não é uma coisa boa. Tá, perfeito. Vamos sair daqui. Vamos mudar no pé porque a gente precisa subir pra ainda abrir aqui essas três block blocks, mano. Tem três aqui ainda pra mim. Treze? Acho que foi daqui que eu vim. Ah, mano, vai me dizer que eu me perdi de novo. Eu tenho que só sair daqui. Calma, deixa eu ver. O único ruim é que agora eu sei que eu tô perto do Edu. Do Johnny não tô, porque o Johnny já morreu. Então eu tenho que tomar o máximo de cuidado com o Edu, mano. Esse pilantra. Cadê? Vamos subir pra aqui? Não, deve ser aqui, afinal. Ah, não, ele tá aberto. É ele mesmo. Vamos subir, vamos subir. Caramba, velho, que pressão. Que medo de morrer. De verdade. Primeiro foi o Nether. Que eu morri, me caguei de medo. Agora fui aqui. O Edu passando ele do nada, velho. Não, mas se ele vir, eu mato. Eu tô falando sério. Se ele vir... Eduzão! O que você tá fazendo aqui, pilantra? Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí, vamos sair daqui, gente. Eu acho que agora não é uma boa hora de eu ficar aqui. Cadê esse pilantra? Cadê esse pilantra? Eu acho que eu vou sair daqui quebrando, hein? Eu acho que eu devo estar perto do topo, pelo menos. Tem terra já. Tem areia aqui, ó. Aí, ó. Perfeito, saímos. Saímos daqui. Não, não vou abrir agora não, mano. É muito arriscado. Não tem nem uma maçã, nem nada. Se ele tiver uma maçãzinha, ele já ganha de mim no PVP. E, ó. Pelo visto, ele também tá forte. Não é só eu, não. Nossa, o bom que agora... Qualquer pessoa que me vir de longe assim vai ficar com medo. Eu espero, pelo menos. Porque, ó. Tô muito forte. Só não tem uma maçã. O problema pra mim agora é a maçã dourada. É o que tá me ferrando. Mas vamos lá. Voltar aqui. Deixa eu ficar aqui de costa. Porque aí eu consigo ver tudo. Se tiver alguém, eu já vou pro fight. Fechou. Deixa eu pegar aqui, então. Você... Colocar três blocos e vai vir 90%. Tá, tira você que eu não vou usar agora. E aí eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz ali, mano. Só tem que pegar o botão. Deixa eu colocar subsídia aqui. Porque eu não vou usar mais a subsídia. E sempre esperto ali, mano. Porque se eu dubro tá ali do nada, ferrou, galera. Ele tá meio de posição de força, esse pilantra. Deixa eu pegar aqui, então. A headstonezinha e os botões. Tá. Vem cá. Vai ter que ser o seguinte, ó. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá. A gente coloca o botão aqui. Ah, o Edu ali, mano. Olha o Edu ali, mano. Edu, tô em paz. Paz, time, 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 paz. Tô em paz. Tô em paz aqui. Ah, ele tá vindo. Time, time. Ó lá, ó. Se ele vir, eu tenho força de força, mano. Se ele quiser vir, eu vou. Não tô nem aí, eu falo sério. Calma, vamos... Só ficar aqui esperto que esse pilantra pode vir em qualquer momento, mano. Deixa eu ver. Tá. E eu fiz cagada. Quase que um Rick de besteira. Eu não tava com as coisas aqui pra mim ficar vivo. E você que tá. Será que ele foi embora? Certeza que ele não vai... Ah, ele tá lendo, ó. Eu vi. Esse Edu é pilantra, hein, mano. Esse Edu é pilantra. Ele tá esperando eu ficar de costa pra ele vir. Mas não vai ser hoje não, Eduzão. Ele já terminou. Beleza, perfeito. Mano, ó. Vou pegar aqui então. Vou aproveitar agora. E vou pegar as minhas... Vou pegar aqui. E vou fazer um baúzinho, viu? Baúzinho não. Um balde. Porque balde tá faltando. E eu preciso pra fazer o negócio, mano. Eu preciso pra pegar. Aqui, ó. Aqui. E vou fazer aqui o negócio. Ó, ó, ó. Você, você, você. Perfeito. Agora eu tô preparado. Caso vier alguma coisa de ruim, já tô aqui preparado. Ó, 90%. Não vem nada no lookblock. Nada, nada, nada. Extremamente nada. Vem só coisa cagada. Vamos abrir aqui a última então do dia. Vamos ver se ela vai vir sorte. Vou colocar ela 100%. Vai, rapaziada. Me deseje sorte. 100% no lookblock. Tomara que ela venha coisa boa. Se vier minério, eu tô feio. Eu não quero minério. Eu quero capiroto, mano. Capiroto agora é meu foco. Vamos lá então. Capirotinha de leves. Vem. Vem. Vem armadura. É, o dia não tá pra gente não. Ó, detalhe. Eu vou começar aqui já colocando pra assar todas as carnes que eu tenho. Porque hoje os moleque falaram que é vir louco o PVP, mano. Então, já tá ligado como é que é. Vamos pegar aqui os índices. Quanto assa essas carnes, eu já vou abrindo aqui as minhas lucks. Só que tem um porém. O Edu, ele tava aqui do meu lado no último episódio. Então, o meu medo agora é ele... Nossa, eu jurava que tinha alguém aqui já, mano. Mano, eu jurava que tinha alguém aqui já. Gelei aqui já. Então tá. Fiz aqui, mano, o que bloco 100%. Vamos ver se estamos com a sorte. Porque temos que ser rápido, velho. Temos 10 do que bloco aqui. Eita, viu? Ih! Eita, viu? Mano, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Calma aí. Já temos tudo que a gente precisava. Deixa eu deixar essa picareta aqui depois. Depois eu pego ela. Vai mais uma. Vou colocar aqui. Mano, temos tudo que a gente precisa. Só falta agora mesmo a nossa maçã do capiroto, que a gente não tem ainda. Pega aqui, então. Vamos lá, erinho, por favor. Me dê sorte. Vou colocar mais uma 100%. 100% deu sorte, mano. 54. Vai! Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Acho que o naveto é perfeito. Vou colocar aqui só o resto que eu tenho. Acho que eu... Ah, tem esmeralda, tem esmeralda, hein? 100. 100. Perfeito. Perfeito. Vai ter que ser isso mesmo. Eu tenho aqui as 9. E nessas 9 vai ter que vir a maçã do capiroto. Opa. Ouro. Ouro é bom. Dá pra fazer aqui mais maçãzinha. Perfeito. Só que agora eu não tenho aqui mais as bendita, mano. Pra colocar a sorte. Então vai ter que ser só esmeralda. Vamos lá, esmeralda. 80. 96. 100. Fechou, 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 fechou. Coloca aqui. Eu tenho que tomar cuidado, velho. Tem que ficar de olho em tudo. Vai, abre. O que que veio? Ah, mano, veio isso daqui, velho. Gastei quase tudo que eu tinha aqui pra ver esse negócio aqui que eu não ajude em nada. Eita, tão abrindo no que bloco aqui perto. Eu tenho que ser muito rápido agora, moleque. Tá, 16. Ficar de olho sempre. Eu tô com muito medo de morrer. Ah, zumbizão não. Esse zumbizão aqui é um hit e mata. Tá, pega aqui e vambora. Vamos sair daqui. Tá, eu vou precisar de ferver um botão aqui, viu? Ai, meu Deus, calma. Tá, não. Eu vou fazer o negócio ali. Vou fazer a coisa daqui que é mais importante. Vamos passar daqui então. Perigoso, porque aqui a gente entrega a nossa localização se a gente ficar ali perto. Eles vão saber que a gente tá aqui só por causa daquele zumbizão. Tá, pelo menos agora eu tenho aqui enderpeel. Tenho maçã dourada. Tenho força, que é muito importante. É mais importante do que tudo, pelo menos. E agora a gente vai ter que ir atrás. Na verdade, a gente vai ter que pvp. Entendeu? Se eles virem aqui, eu vou ter que fazer pvp. O negócio tá louco. Aqui é muito aberto, né? Aqui acho que é perigoso a gente ficar. Vamos sair daqui então. Vamos pra um local que a gente consiga abrir as nossas lucks tranquilamente, tranquilo. Essas 10 enderpeels que eu tenho aqui, vai ter que ser pro fight, mano. Vai ter que ser a enderpeel pra dar sorte aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui por aqui não tem ninguém? Não tem ninguém. Vou ter que ser atrás aqui dessa montanha aí mesmo. Essa montanha aqui vai chamar ela de montanha da sorte. Se eu ganhar, essa montanha aqui foi a que me deu sorte no jogo. Fala mesmo. Fala mesmo, montanhazinha. Você que vai ser que vai fazer a boa pra gente. Tá, perfeito. Ninguém tá por aqui? Ninguém tá por aqui. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa estratégia. Fazer aqui então um negocinho aqui que eu vou precisar de você. E fazer aqui você. Tá, fiz aqui você agora. Agora eu vou precisar colocar aqui as headstones que a gente tem. Deixa eu dar só mais uma olhadinha aqui, né? Porque, né, nunca sabemos onde o inimigo está. Eles podem estar atrás de mim aqui e eu não ver, mano. O negócio é tenso mesmo. E outra coisa. Eu não consegui uma espada boa, viu? Não consegui. Eu só tô aqui com uma knockback e uma break. Eu acho que eu vou usar ela. Eu tenho aqui a outra também de break. Qualquer coisa, se eu tiver um pouco fraco, eu uso a de coisa. Agora se eu não tiver, eu uso a outra. Então tá. Vamos lá então. Primeiro aqui. Deixa eu fazer o caminho. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que nove dá? Acho que nove não dá, mas eu vou testar. Ativa. Ativa. Então vai ter que ser esse caminho. Dez, ativa. Ativa. Que isso? Ativa muito? Pera aí. Tá ativando. Ah não, mas a frente energia acaba, né? Tá, eu tenho que tirar dois então. Dois. Tá. Tá ativando, tá ativando. Só mais uma olhadinha pra segurança, caso alguém tenha vindo. E vou colocar a nossa primeira lockblock. Eu tenho mais seis. Vai ter que me sorte nessa. Nossa, quase que eu fiz cagada. Calma. E... Ué, cadê? Aqui. Vai, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Pera aí que tem um negócio errado aqui. Você e você. E você aqui. Vai. Sorte. Por favor. Por favor. Vem a maçã, capiroto. Tá, veio diamante. E mais lockblock. Não vou dizer que veio ruim, porque pode vir coisa boa nessas aqui que veio agora pra mim. Mas abrir lockblock, mano, é um negócio que dá muito medo. Mas vamos lá. Tira você aqui. E vamos colocar mais uma aqui. Vamos testar, mano. Oito lockblocks. Não estamos dando azar aqui, pelo menos. Isso que importa. Dá pra fazer outra espada. Acho que eu vou fazer já. Vou fazer outra espada. Porque a minha não tem sharpness. Deixa eu pegar aqui. Eu vou até arriscar pegar um sharpness 2 na minha espada aqui agora. Eu tenho muito XP mesmo. Então vamos lá. Faz aqui o gravetinho. E ficar olhando pra lá. Nossa, eu tô com muito medo de alguém vir aqui do nada e me matar. Nossa, eu vou ficar bravo, hein, mano. Nossa, eu vou ficar bravo. Você aqui e você aqui. Tá. Agora eu coloco você e vou tentar encantar. Colocar um sharpness a mais. Sharpness, glória. Veio sharpness. Muito melhor do que ficar sem sharpness. Tá. Agora tira aqui a mesa de encantamento, que ela ainda é importante pra gente, caso a gente tenha mais XP ou mais diamante. Que daí a gente só pega, mano. Eita. O que que fizeram, mano? Acho que o Cole fez... O Cole matou o Stain. Mano, como assim, véi? Ferrou? Ele vai pegar a item do Stain. Isso pra gente é muito ruim. Tá, vamos lá então. Mais um Lucky Block aqui. Por favor, venha sorte. Por favor, venha sorte. Mais um baú. Mano, Capiroto. Capiroto. Eu só preciso disso. Só Capiroto vem atrás dos moleque, mano. Só preciso de Capiroto. Ah, você tá me tirando, mano. Você tá me tirando que vem isso, véi. Tanta coisa boa pra viver isso aqui. Legal, 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 legal. Mais uma, mais uma, mais uma, hein. Tô contando, hein. Não veio nada bom. Tamo com azar. Azar bateu aqui, hein. Mais uma, Capiroto, Capiroto, Capiroto. Não veio coisa boa. Nada. Azar total. Opa, opa. O que é isso? É um arco. Deixa eu ver se é arco que pode usar. Ah, é look bom, não pode. Tá, fica você então, vai. Deixa eu aproveitar aqui. Vou tirar esses índices aqui pra não ficar atrapalhando. Fechou. Tá, vamos voltar aqui a nossa jogatina. Minha lava bugou. Nossa, minha lava bugou hard. Aí, voltou. Queima aqui você. Bugou de novo. Ah, eu tô aqui pegando fogo, impressão. Ah, não tô não. Que suco. Ah, não tô sim. Peguei. Dá-me um bolo de água. Nossa, o verbo tá lagando, velho. Isso aqui é ruim. Ai. Nossa, se lagar assim no PVP vai ferrar, viu? Tá, vamos voltar aqui. Tem mais controle aqui. Blocks, temos mais seis. Pega aqui as seis. E vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que deixar... Acho que vou ter que tirar a força daqui, viu? Mesmo que alguém venha, acho que é melhor eu ficar vivo para aqui, para isso aqui, do que eu morrer para os caras. Então, vem cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou. Que? Um vejo do nada? Que susto, mano. Beleza. Ah, não. Se não vim agora capiroto, já veio três baús, mano. Ah, diamante. Você tá me tirando, velho. Você tá me tirando. Tá, não vou dizer que é ruim, porque dá para a gente fazer, pelo menos aqui, a nossa... A nossa coisa. Mais uma espada e tentar encantar, caso venha a coisa de anvil. Tá ligado? Mas tirando isso, mano, nada disso aqui é bom. Vai mais um. Afasta, empol. Lagou o servidor. Não, não lagou, não. Eu coloquei errado mesmo. Aqui. E aqui. Afasta. Mais enderpeel. Perfeito. Perfeito. Isso aqui é a melhor coisa que veio para mim até agora. Eu vou dropar essa espada aqui. Mas eu vou pegar ela aqui e vou dropar essa. Eu quero ela, porque ela tem que knockback. Pode me ajudar no PVP mais pra frente. Vai, temos mais quatro. Vai ter que ser essas, mano. Se não for essas, eu vou ter que tentar arriscar o PVP assim mesmo. Senão a gente vai ficar aqui na estaca zero pra sempre. Vai. Colocar aqui um pouquinho de sorte nessa. Tô torcendo para essa minha coisa boa. Tá, dá para ficar dentro aqui. Você, você e você. 37%. Fechou. Vamos lá. Não, me quero você. Me quero você. Isso, perfeito. Não, vou dropar. Mano, eu tô com muito medo, velho. Eu tô muito pressionado. Fechou. Mas ele... Nossa senhora! Enderpeel tá roda aqui, molecote. Enderpeel tá mil na produção. Mas capiroto que é bom vir nada, né? Capiroto que é bom aqui. Não vem nenhuma. Nenhum cheiro aqui de capiroto. O jogo não tá pra mim, não. Vai, tem mais duas aqui. Vai. Calma. Tá, não vem nada de bom. Tem mais duas, mano. Vai ter que ser elas. Vai ter que ser elas. Luke Villager. A última. É a última. Se não vier nada nessa, não veio... Não vou ficar sem capiroto. Vai ter que ser isso mesmo. Capiroto, por favor. Tô pedindo. Não veio nada. Não veio nada. Resumido. Tamo sem capiroto. Vamos ter que ir atrás do PVP sem ter uma capiroto que vai servir a gente. Pelo menos temos aqui a maçã dourada. Não vou ficar chorando, porque, né? Essa maçãzinha aqui não pode dar um grande... Uma grande ajuda pra gente. Então não é de reclamar, não. Só baixar aqui o som da música. O som da chuva, porque ela é muito ruim e atrapalha o PVP. Cadê? Eu vou ficar pelas montanhas, porque pelas montanhas eu posso ver o pessoal. Mano, agora é o seguinte, galera. Eu tenho que esperar o pessoal se matar pra me ver em quem eu vou, entendeu? Porque senão eu vou ficar gastando recurso. Tem o Edu, tem o Paulinho, tem o Kou e o Doni. Os cinco finalistas. Vai ter que ser isso mesmo. E eu quero ficar na final. Não quero nem saber, mano. Quero ficar na final. Aí de quem reclama de mim... Tá ligado? Deixa eu pegar aqui então. Ó. Tem muita força. Opa. Fica esperto que pode vir alguém do nada aqui em mim, né, mano? Porque não é só eu que tenho Ender Pérola. Não é só eu que tenho as coisas aqui. Estratégia bolada. Vamos lá. Vamos pro meio, porque eu acho que é o meio que vai ter o negócio do PVP. E aí, mano? É chaba lá, ó. Opa, tem alguém ali, véi. O que é isso? Tem alguém ali em cima? É sério? Mentira que tá alguém subindo ali. Pilantra, Dedu, mano. Olha onde ele tava. Eu vou ter que ir nele. Perigoso eu morrer? É perigoso eu morrer. Mas... A gente tem que ficar parado. E o PVP, eu prefiro ir pro PVP. Mas se bem que ele pode ter capiroto. E eu não tenho. Ah, mano, vamos. Quer saber? Tô nem aí. Vamos atrás. É o Cole. É o Cole. É o Cole ali. E tem um Edu ali. Mano, acho que eu vou no Cole. Pera aí. Vou no Cole, vou no Cole, vou no Cole. Acho que ele me viu ainda. Ele não me viu, ele não me viu. Eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Vou tomar até que a poção de força já. Porque a coisa, se eles vêm atrás, eu já tô com a poção de força ativada, mano. Comi a maçãzinha. Vambora, 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 vambora. Eu vou matar o Cole primeiro, porque ele é vítima fácil. E se ele tiver capiroto, é GG pra mim, mano. Vítima fácil eu falo porque ele não tem inter, pelo que eu vi. E eu tomei a poção de força porque eu tenho muita aqui. Então vai ser bem suave pra gente ficar vivo. Cadê esse pilantra, mano? Esse pilantra... Véi, aqui onde eu tô, é uma enrascada. Porque eu posso pegar, ser pego pelas costas. Vamos subir. Vamos pro topo. Vai ter que ser isso mesmo. Fica esperto com esse dozão ainda, mano. Que eu dou é pilantra. Vocês acham que não? Mas ele é pilantra, filho. Deixa eu subir aqui então, vai. Sai daqui. Nossa, cadê o pessoal, mano? E essa neve aqui vai atrapalhar muito, viu? Muito mesmo, mano. De ver os players e também ir atrás, tá ligado? Cadê? Eu quero o Cole, mano. Por que se eu matar o Cole já é menos um? Opa. Não, aquele ele é Fur. Vamos descer. Ele tá full dima também, filho. Vai. Tá full dima também. É um ponente perigoso. O Ido é pilantra, mano. O Ido tá ali. Deixa eu matar ela aqui. É, pelo visto, eu acho que eu gastei uma força à toa, né? Uma força à toa. Tem aqui uma fileira inteira de força. Então tá de boa. Tem aqui carne. Carne eu tenho os três. Nossa, eu não vou gastar muita comida, não. Comida vai faltar depois. Eu sei disso. O único ruim é que eu gastei uma maçã dourada, né? Tá, vamos atrás. Ninguém aqui. Cadê o Cole, mano? Ele sumiu, velho. Ele tava aqui. Do nada ele some. O Ido é pilantra. Ele tá ali em cima. Sumiu do mapa. E os moleques também nenhum sinal. O Paulinho, o Doni. Filhos da... Ai, eu tô com fome. Comi com um pãozinho só. É, gente. Eu vou sair daqui. Não vou ficar aqui, não. Aqui é um local de risco pra mim. Porque os caras já viram que eu tô forte. E vão querer vir atrás de mim de uma forma ou outra. E eu não quero arriscar nisso, não. Eu vou vazar daqui, ó. E vou encontrar alguém que esteja na maciota. Que tem certeza que tá alguém olhando também. Não é só eu que tô randando aqui, não. Opa. Ah, o Cole matou... Mentira que o Cole matou o Edu. Mentira que o Cole matou o Edu. Cê tá me tirando, mano. O Cole deve tá muito forte, então. É mentira. Não, pera aí. Nossa, quer ver que ele tem maçã no capiroto? Tem certeza... Cara, eu voltei aqui no Cole. Filha da mãe, tá forte, mano. E ele tava falando que não tava forte. Que... Não acredito. Pera aí. Tá, o Edu tava ali, né? Então eu prevejo que o Cole também esteja ali. Cadê? Será que ele tá ali ainda? Tá tendo que bloquear aqui. Olha as costas. Tem ninguém. Vamos atrás. Nossa, isso aqui tá tenso demais. Porque você não sabe quando alguém vai nas costas. Quando vai chegar a pessoa. Então fica nessa aí, mano. De vai ou não vai. Vem ou não vem. É tenso, rapaziada. É tenso. Cole. Cole. Cadê você? Ali, ali, ali. Calma. Se esconde. Poção. Não tomei. Calma. Desculpa, cozão. Mas eu tenho que ir, mano. Lagou. Lagou o servidor. Lagou o servidor. Justo na hora do PVP, mano. Que isso? Galera, a parada é o seguinte. Dei um erro aqui no mapa e já estamos de volta, tá? Só que fica tranquilo que não aconteceu nada que vai atrapalhar nesse game. Só que tem um porém. Agora sobrou eu, Paulinho, Donatello e Cole. Mano, vamos ter que ir pro fight. O negócio agora vai ser louco. Tenho aqui a minha situação de força. Vou deixar até algumas aqui. Porque pode ser muito... Mano, eu vou deixar tudo aqui, velho. Vai ter que ser agora. Se não for agora, não vai ser agora. É basicamente isso, ó. Pelo que eu vi, o Paulinho tá naquela torre. E o Cole, ele deu um sumidão no jutsu. Ele não tá aqui. E o Doni também eu não vi até agora. Pelo que eu sei até agora, o Doni tem capiroto. E o Cole eu já não sei, mano. Eu não sei como é o Cole, tá? Eu sei que ele tá forte. Eu vi ele da Fujima. Então a parada agora vai ser louca, mano. Pera aí, não tá por aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não levar a coxinha. Olha lá o Paulinho ali, ó. Olha o Paulinho tá ali. O Paulinho tá ali. Vamos chegar de perto? Eu quero encontrar o Cole primeiro. Porque o Cole tá com muito ítimo. Se ele tiver capiroto, eu já pego. E já vou no Doni depois, velho. Aí é GG. Só que o único, porém, é que eu não sei onde eles estão. E se eu ficasse aqui na floresta? Deixa eu ver. Vai das costas. Que pode chegar alguém, algum pilantra aqui do nada e me matar. Mano, eu tô querendo tomar uma opção de força aqui agora. Porque daí eu já fico prevenido aqui, mano. Tá, deixa eu comer aqui. Ai, eu tô com pouca comida. Dá comida, você bichando? Não dá. Não dá comida. Não dá, não dá. Ferrou. Eu vou ter que ir atrás mesmo. Tem aqui as minhas últimas. Olha o Doni ali. Calma, eu vou ter que ir atrás do Doni. O Doni tá ali. Eu vou chegar perto dele. Mano, é real que eu vou na maciota, velho. Eu não vou... Arriscar atrás dele assim. Se ele tiver forte, se tiver capiroto mesmo como eu acho que tem... Aí ferrou. Mas eu não quero ficar esperando também, velho. Porque não adianta nada eu ganhar e não... E ficar parado o game todo. Aí fica até sem graça. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele deve tá aqui pra cá, hein. Doni, Doni, Doni. Se você tiver com o capiroto e eu te matar, velho. Vai ser perfeito pra mim. Perfeito, perfeito. Cadê? Ele tá ali? O Paulinho falou pra Doni. Então quer dizer que ele tá perto. Vamos dar mais uma reviravolta. O único ruim é que o Paulinho tá ali em cima. E como é que eu vou ver? Como é que eu vou chegar nele? Não tem água? Não, água eu tenho. Só que... Naquelas, né? Se ele é me derrubado ali, eu morro. Deixa eu ver. Doni não tá aqui. Olha minhas costas. Não tá aqui também. Mano, cadê esses caras, velho? O Paulinho sumiu. O Doni nem se fala. Cadê, mano? Peraí, eu vou ter que ir pra altura aqui. Eu vou ter que ir pra um lugar mais alto pra gente ter uma visão melhor de todo mundo. Porque o negócio tá feio, mano. Os caras sumiram daqui do negócio. Não tem ninguém que... Eu só tô querendo encontrar alguém pra mim atrás. Essa é a realidade. Não quero ficar esperando, não. Ficar esperando é a pior coisa que tem. Vai ter que ser isso aí, ó. Tô com quatro maçãzinhas. Tô com dezoito ouros aqui. Caso eu consiga mais maçã, eu faço mais maçã aqui pra gente. Caso eu consiga mais maçã... Olha o Doni ali. Ferrou, mano. O Doni tá forte. O Doni tá forte. Eu acho que... Mano, eu vou tentar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, mano. Porque se eu não arriscar, eu vou ficar aqui na mesma sempre. Vai, vamos atrás dele. Ele deve tá com capirota. Isso eu tenho certeza. Vem cá, essa pilantra. Cadê? Ele sumiu? Olha ele aqui. Beleza? Ah, ele tá com maçã do capiroto. Vai, vou embora. Não dá, não. É muito dano. Ele tem derp. Ele não tem derp. Eu vou tentar ir, gente. Eu vou tentar ir. Mas ele tem capiroto. Pelo menos eu fiz ele gastar, pelo menos. Fiz ele gastar capiroto. Gastei força, mas força a gente tem de monte aqui. Tá tranquilo. Ele vai vir. Mano, não dá, velho. Ele tá com maçã do capiroto. Comeu. Agora vambora. Fiz ele gastar. Trouxa! Gastou. Beleza. Vambora. Mano, eu não vou perder, não. Pro Donnie, não. O bom é que ele não tem enderpeel. Muito dano. Ferrou. Calma. Nossa, mano. O pior é que ele tá com capiroto. Tem que passar o efeito. Ferrou, mano. Eu só tenho uma maçã. Se não regenerar agora, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que ir atrás do cu agora. O Donnie tá com capiroto. Isso vai ajudar demais. Ele demais mesmo. Porque eu não tenho capiroto. Eu só tenho poção de força. E ela tá acabando o tempo. Cadê esse pilantra do Kou? Olha lá. O Donnie tá ali, ó. O Donnie tá ali. O Paulinho tá ali. Já o Kou eu não sei. O único ruim de hardcore é que é muita sorte. Isso não é aquela coisa se você é bom ou bom, entendeu? E aí fica nessa. Porque eu não tenho capiroto nenhuma, mano. O Donnie já tem, tá ligado? Calma. Deixa eu comer. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Vou esperar o efeito. Se ele tiver mais um capiroto, ferrou. Vai ter que comer aqui mais uma poção. Vambora. Vambora. Vamos tentar. Porque se eu não for, não vai dar. O único ruim é que o Kou é legeiro. Você tá vendo que o Kou sumiu do negócio? É, filho. O Kou tá esperando a gente morrer pra ele ficar lá em último. Esse pilantra. Eu tô vendo isso, viu, Kou? Tô vendo. Vem, Donnie. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Beleza. Beleza, comeu. Matei! Matei o Donnie. Ele tinha capiroto. Ele tinha capiroto. Peguei. Peguei. Uhul. Calma. Fica esperto agora. Ele tinha capiroto. Deixa eu pegar aqui. Mano, agora só tem um Kou. Deixa eu ver a armadura dele. Protect. Eu não vou mexer na armadura, porque minha armadura já tá boa. Só vou pegar aqui a poção de força dele. Mano, matei o Donnie. Eu não acredito. Mano, olha quanta força eu tenho. Deixa eu ver o Kou. O Kou é esperto. Mas ele pode chegar a qualquer momento. Pega aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Mano, agora eu tenho duas capiroto. Perfeito. Era o que eu precisava pro meu game. Era o que eu precisava. Então. Mano, o Kou sumiu do mapa. O Donnie já foi. Cadê? Deixa eu dar só mais uma. Aqui, ó. Tem mais uma poção de força. Olha em volta. Não tem ninguém aqui. Dropa isso aqui. Será que ele tem mais poção de força? Será que ele tem mais poção de força? Eu acho que não, hein? Sai daqui, Creeper. Vamos ter que ir pro meio agora, gente. Conseguimos matar o mais forte de todos, pelo menos o que eu acho. Porque eu não sei como é que os moleque estão. Agora, galera. Vai ser um negócio, mano. No Kou, vou comer a maçã do capiroto porque eu sei que ele tá forte. E contra o Paulinho, eu vou riscar sem. Porque aí eu uso ela como segundo recurso. Vamos lá. Cadê esse pilantra? Pilantra sumiu, mano. Pilantra sumiu. A gente viu que agora que sem capiroto dá pra matar com força muito, muito fácil. Eu dei, tipo, três itens no Donny. Ele foi com pouca vida. E aí, foi isso, mano. Cadê? Eu tenho que encontrar o Kou agora. Mano, o Kou sai é pôr do mapa, velho. Eu não tô encontrando ele, não. Não tô encontrando ele, não. Gente, ó. Muitas pessoas vão me xingar, que eu sei. Porque eu fiquei correndo. Mas que ele não, não. É uma estratégia, entendeu? É uma estratégia de ficar vivo. Porque, ó. Ele tinha capiroto e eu não tinha. Entendeu? Então, ele tava na vantagem contra mim, que não, não, não. Então, foi uma estratégia que eu usei pra matar. Então, tá nisso. Ó o Kou ali. Ó o Kou, vou ter que ir no Kou, mano. Eu vou comer uma maçã e vou no Kou. Vamos. Vamos. Chamei pro fight, mano. Vamos ver agora. O Paulinho, ele é pilantra, velho. Tá ali na torre, não faz nada. Se ele descer, eu vou nele. Cadê ele? Eu tô vendo que essa final vai ficar alguma pessoa contra o Paulinho. Porque, né, o Paulinho tá ali escondidinho, enfim. O Paulinho sumiu. Não dá nem pra saber onde ele tá. Porque ele sumiu. Os arpão do mapa. Pilantra. Pilantra. Mano, o Kou na... Ah! Ah! Olha quem apareceu. Eu vou nele agora. Vamos. Tá, provavelmente ele não me viu. Vou ficar aqui bem suave, escondido. Eu vou esperar o Kou passar, mano. Vou tomar aqui mais uma força. Vou esperar deixar o Kou não me ver. Porque se ele não me ver, eu chego pela coxinha e mato ele. Aí ele, ó. Acho que ele não me viu, hein. Ele não me viu, ele não me viu. O Kou tá ali, Pilantra. Ele tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pilantra, vem, Kou! Olha o Creeper. Já chegou a fazer. Eu vou riscar tudo. Matei o Kou. Kou já foi. Beleza, Pilantra, mano. Kou não tava querendo PVP, não. Beleza, eu e o Paulinho agora. Vamos, Kou? Sobrou eu e o Paulinho na final aqui do negócio. O Kou tem poção de velocidade. Maravilha, era o que eu precisava, mano. Cadê? Será que ele vai querer vir em poção? Será que ele vai querer vir em PVP ou Kou? Ou ele vai descer já? Desceu, 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 desceu. Paulinho! Do mal do rolê, Fih. É, Alexei. O Alexei parece que não entende. Gol, Kou, gol, gol, porque ele vai querer vir em PVP ou Kou? Não dá pra entender. Foi mal, Kou, desculpa, Kou. Eu pensei que você não ia, por isso que ele já tava olhando pra mim já. Aí já pensei. Eu tava pedindo paz, meia hora, carro, carro, carro e nada. Já foi. Foi, foi, foi. Nem deu tempo de me preparar, nem usei meus itens. Nossa, eu corrigo o Donatello. O Donatello dá vontade de rir mesmo. Porque o Donatello tá... Eu sou melhor, eu sou melhor, eu vou ganhar. Que ferrou, agora vai decidir entre vocês dois aí. Já ganhei? Já ganhou? Já. Batou o Paulinho? Aham. Nossa, eu nem sabia. Eu tava aqui... Caramba, gente. Muito bom, muito bom, gente.